Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portugal da Família Zé, fim de treino e eu vou conversar com vocês, vou ficar até o final que esse vídeo é bem importante, é esse vídeo que vocês viram, cara, pensa numa coisa que só acontece com brasileiros, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você é português, se você é portuguesa e assiste vídeo de brasileiros, fica aqui comigo até o final, esse é o canal Portugal da Família Zé, igual não tem, é um dos poucos raros que falam a verdade, exatamente porque não ganham nada com isso, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependo de porra nenhuma de Portugal para produzir meus conteúdos, ou seja, eu não vendo assessoria, eu não faço relocation, eu não alugo apartamento para ninguém, então se tem uma pessoa que pode falar, sou eu, eu não sei como é que eu vou inverter agora isso aqui, acho que eu não vou inverter, vou fazer essa conversa assim mesmo, virado para o espelho, porque eu não vou ter como inverter aqui agora, deixa eu ver, vocês vão ficando junto comigo, é o que dá resolver falar assim, na doida, não sei se vai me filmar, não vai, está filmando só a academia toda ali, aliás, eu acho que eu vou tentar prender aqui, você vai clicando aí no botão de se inscreva, porque acontece uma coisa que só acontece com os brasileiros, muito, muito, muito estranha, acho que daqui vai ficar legal, peraí, deixa eu conferir se está gravando ainda, oi, oi, está gravando, vamos lá, por que que eu estou aqui toda destruída, resolvendo falar e ter essa conversa com vocês, depois do treino na academia aqui em casa, minha vida tem ficado muito corrida aqui no Brasil, né, é trabalhar, é cuidar de duas filhas pequenas, e depois de tudo de ruim que aconteceu comigo em Portugal, vocês acompanharam aqui no canal, se você não acompanhou, você se inscreve aqui, eu te aconselho a maratonar, os vídeos estão aí para alertar, então assim, e o que aconteceu comigo não foi um caso isolado, tá, acontece muito, só eu sei dos relatos que eu recebo e eu compartilho lá no meu Instagram também esses relatos, eu tenho um grupo de melhores amigos lá no Instagram, é o arroba Cris Azee, Cris Azee, N de navio, porque vai ficar mais fácil de vocês conseguirem encontrar, só tem eu, Azee só vai ter eu, é o mesmo nome daqui do canal, né, Família Azee. Bom, gente, o que eu percebo e que eu percebi e que me fez refletir no tema desse vídeo de hoje é que isso só acontece com brasileiros, de verdade, portugueses se metendo no conteúdo que brasileiros falam, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre isso, se você é português ou se você é portuguesa, eu sei que você assiste imensos vídeos de brasileiros, parece quase que uma fissura você querer acompanhar brasileiros falando da vida em Portugal, eu entendo isso, até porque eu sei que eu tenho muitos portugueses inscritos aqui no meu canal e ao longo da vida, né, aconteceu desde que há quatro anos atrás eu comecei a produzir conteúdo que compartilhava a minha trajetória e a trajetória da minha família em terras lusitanas, então o intuito do meu canal foi sempre compartilhar a nossa trajetória, por isso que eu também compartilho as coisas de ruim, o que não deu tão certo assim, por isso que eu não tenho rabo preso com ninguém, o meu intuito com o canal do YouTube nunca foi ganhar dinheiro em cima de brasileiro otário que quer morar em Portugal e fica pagando assessoria de imigração, fica pagando pra outro brasileiro arrumar apartamento pra ele, arrumar aluguel pra ele, essa galera só vai falar bem, essa galera só vai falar dos pontos positivos de Portugal, por quê? Exatamente porque eles têm o rabo preso, se ele falar mal, você não vai pra Portugal, você vai pensar duas vezes antes, vocês conseguem perceber? Mas pronto, caminhando para o tema do vídeo, que é o quê? O que só acontece com brasileiros em Portugal? Portugueses assistirem vídeos de brasileiros. No outro dia apareceu, pra mim, o YouTube me sugere algumas coisas, né, como eu faço conteúdos sobre a vida em Portugal, ele me sugere muitos vídeos que estão falando sobre a vida em Portugal, aliás, eu tenho parado de seguir um monte de gente, porque eu vejo na cara que é mentiroso, sabe? Sabe aquela música? O que é que ele é? Mentiroso! O que é que ele é? Mentiroso! Eu tô parando de seguir e me deixando de ser inscrita de vários canais, porque já percebi que é um bando de mentiroso. O que é que eu fiz? Apareceu um vídeo pra mim, e era um português, falando que ele tava criticando um outro youtuber brasileiro, que esse outro youtuber falou que existe muita xenofobia em Portugal. Um youtuber brasileiro falou que existe xenofobia em Portugal. Aí, esse português se sentiu ofendido e fez um vídeo pro YouTube. Esse vídeo que esse português fez pro YouTube apareceu pra mim. E ele tava lá rebatendo que é um absurdo brasileiros falarem que existe xenofobia em Portugal, sendo que não existe. É uma piada, né? É uma piada. Esse tipo de coisa só acontece com brasileiros porque nós falamos supostamente a mesma língua. Eu vou voltar a dizer que é a mesma língua e não. Porque são muitas palavras diferentes, um sotaque completamente diferente. Em algumas regiões de Portugal, você não vai entender pataminas do que estão falando. E, entretanto, eu não consigo... Tento me colocar no lugar de um português ou de uma portuguesa que vê um vídeo e de um brasileiro falando que existe xenofobia ou denunciando um caso de xenofobia. Eu não entendo ele dizer que não existe. É a mesma coisa que eu, enquanto brasileira, carioca. Tô aqui no Rio de Janeiro. Uma pessoa negra chega pra mim e fala que existe muito preconceito, que ainda existe preconceito racial. E eu dizer pra ela que ela tá de mimimi, que ela tá de palhaçada, que não existe não. Eu sou preta? Eu tenho espaço de fala pra falar sobre isso? Eu escuto, eu aceito, eu respeito, defendo. Agora, eu nunca vou ter aquela fala de causa pra poder falar sobre esse assunto. Pra poder dizer se existe ou se não existe. Eu não sou preta, eu nunca sofri nada disso. Agora, um português quer vir falar e dizer que brasileiros não podem falar que existe xenofobia em Portugal. Meu querido, dentro da sua bolha, dentro do seu e-cóis, dentro do seu espaço, você não tem espaço de fala pra dizer se existe ou se não existe. Se é muito ou se é pouco. Apenas os brasileiros vão ter conhecimento de causa pra falar sobre isso. Porque eles estão nos ambientes de trabalho sofrendo isso. Porque eles estão na lida, no dia a dia, sofrendo isso. E a xenofobia é latente em Portugal? Sim! Já tá ficando comum brasileiros se revoltarem e resolverem pôr a boca no trombone e denunciar, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. Cada vez mais, sabe por quê? Porque vídeos como o meu, encorajam outras pessoas. Vídeos como outras pessoas fazem, que denunciam, que mostram, que gravam o momento em que sofreram o ataque à xenofobia, o racismo. Eles encorajam outras pessoas a falarem também. Aí, eu sei que aparece um monte de português no meu canal, dizendo que os portugueses nunca fazem vídeos falando sobre a vida no Brasil. É problema de vocês! Deveriam fazer, né? Deveriam fazer vídeos também. Os portugueses que moram no Brasil, deveriam fazer vídeos pra falar como é a vida no Brasil. Não fazem porque não querem. Agora, se você não quer fazer, você quer reclamar de quem faz? Como assim? Então, é muito interessante que pelo fato da gente falar a mesma língua, isso acontece com a gente. Os portugueses vêm nos comentários, vêm falar, vêm falar merda, sentem-se no direito de estarem ofendidos. Querido, querida, se você não se enquadra nisso, se a carapuça não serve pra você, se você não é um português xenofóbico, se você não é uma portuguesa xenofóbica, esse vídeo não é pra você. Mas eu te convido a entrar na causa. Eu te convido, enquanto português, enquanto portuguesa, com certeza, em alguma rodinha de conversas que você participa, vai aparecer um conterrâneo seu falando mal de brasileiros. O que que você pode fazer? O que que você pode contribuir? Você pode dizer, olha, não é bem assim. É por causa de comportamentos como o seu, que hoje, os brasileiros falam que existe muita xenofobia em Portugal. Não há mais espaço pra isso. O que não dá é pra gente ficar relativizando um problema que existe, que é latente. A gente não pode mais ficar relativizando esse problema, achando que são casos isolados. E que xenofobia e racismo acontecem em todo lugar do mundo. A gente fica falando mais do mesmo e não atua pra combater o problema. Uma sociedade que não discute os seus problemas está fadada a repeti-los. Se esse vídeo fez sentido pra você, se é interessante, encaminha pra mais pessoas. Faz essa voz, esse movimento. A gente tá virando aí uma grande família de inscritos, de pessoas que contribuem, que me mandam relatos. Se você tem um relato de xenofobia, se você tem um relato de preconceito em Portugal, me manda o seu relato lá no Instagram. O arroba Crisazen. Eu não vou conseguir escrever aqui porque esse vídeo vai assim, todo cagado, não editado. Vou virar aqui pra vocês, pra gente se despedir, pra eu ver se tá gravando mesmo. E esse vídeo vai ao ar assim, do jeito que foi gravado. Eu tô rossuada, toda desmantelada, vou levar as filhas na escola agora, tá bom? E esse é o canal Portugal da Família Zé. Igual não tem. Até o próximo vídeo. E esse vídeo vai ao arroba Crisazen.